Estamos dando continuidade à saga de mapear um modelo conceitual para um modelo lógico, mais especificamente estamos falando de mapear o modelo entidade de relacionamento e orientado a objetos para um modelo relacional. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina de banco de dados. Esse vídeo especialmente da continuidade a um vídeo anterior que eu comecei a falar desse mapeamento, mas eu recomendo que você assista a série de vídeos antes de chegar nesse ponto. Então no vídeo anterior eu estava falando do mapeamento de vários aspectos de entidade, relacionamento e objetos para o relacional e agora a gente vai continuar mostrando outras etapas. E a gente chegou na etapa 5, que é a da entidade fraca. Como eu faço um mapeamento de uma entidade fraca para o modelo relacional? Por exemplo, livro tem exemplar. Então exemplar, eu expliquei lá quando eu falei de modelo conceitual, exemplar é uma entidade fraca. Como é que eu mapeio essa entidade fraca? Bom, a entidade fraca vai ser traduzida numa tabela, do mesmo jeito que a entidade. Então faz sentido se a entidade é traduzida, a entidade fraca também. E os atributos da entidade fraca vão ser traduzidos em colunas da relação. Mas André, se é a mesma coisa, para que você está tratando a entidade fraca separada? A grande coisa é a chave. A chave da entidade fraca você tem que tomar cuidado, porque eu não sei se você lembra que quando você faz uma entidade fraca, o que você representa como atributo identificador lá em cima, aqui, deixa eu mostrar, ele é esse aqui, sequência. Ele na verdade não é autossuficiente, porque a sequência é um número sequencial, por exemplo, que está ligado ao livro. Então o livro 1 vai ter 1, 2, 3, 4, 5. O livro 2 vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então o número 1 de sequência vai aparecer mais de uma vez, a depender do livro que ela esteja ligada. Então no modelo de entidade de relacionamento isso é feito dessa maneira, mas quando você vai transformar essa tabela, a sequência não é suficiente para virar uma chave. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma chave primária, que é uma soma de duas chaves, que é o atributo da entidade fraca, mais a chave primária da entidade proprietária. Então se a gente olhasse aqui, nesse exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para criar a minha chave primária de exemplar, eu tenho que pegar o ISBN, nossa, aumentou, eu nem sabia que eu fazia isso. Ficou legal, né? Então eu tenho que pegar o ISBN, peraí, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, mas eu não queria, na verdade, aumentar, isso aqui é só folia. Peraí, porque eu quero que vocês vejam o todo. Eita, estou apanhando aqui, galera. Peraí, apanhando aqui, feio. Peraí. Então, peraí, deixa eu lá, vamos parar de levar a surra. Então, o ISBN é a chave primária de livro, então na verdade ele é uma chave estrangeira, por exemplo, ele tem que ser uma chave estrangeira, porque tem que ser um ISBN que exista. e ele tem mais um número de sequência, para dizer, dá aquele ISBN, livro 1, exemplar 1, exemplar 2, exemplar 3, dá sequência. E esses dois juntos vão formar a chave primária quando você criar uma tabela. Então, é isso, entidade fraca é só isso. O que eu faço se eu coloquei atributos multivalorados no modelo entidade de relacionamento? Por exemplo, tem um atributo que são vários autores, é um atributo multivalorado que eu representei. O que eu faço nesse caso? Bom, um atributo multivalorado, vocês lembram que o banco de dados relacional, o modelo relacional, não aceita atributo multivalorado. Então, eu vou criar uma tabela só para aquele atributo. Por exemplo, se é autores, eu vou criar uma tabela só para autores. E a entidade primária, a chave primária da entidade vai virar a chave estrangeira de M e mais um atributo multivalorado. Deixa eu... Aqui não tem exemplo, mas vamos supor assim, deixa eu mostrar. Vamos supor que autores é um atributo multivalorado de livro. Eu tenho um livro, tem vários autores, e eu decidi que eu não vou representar o autor como uma entidade, por qualquer razão. Eu tenho vários autores. Na hora de se transformar em tabela, eu vou ter que criar uma tabela, note, ele não é uma entidade, eu vou ter que criar uma tabela de autores, certo? Autores não é nem um bom exemplo, porque autores tem cara de entidade. Eu tenho que achar um... Eu teria que achar um exemplo melhor, um exemplo melhor. É. E aí... Tá. É, porque aqui eu iria usar como... Não, esse não é um bom exemplo, na verdade. Deixa eu achar um exemplo melhor aqui. De um atributo multivalorado que eu gostaria de mapear. Né? Vamos imaginar que uma... Que um livro tenha vários... Ah, achei. Keywords, por exemplo. E eu quero representar keywords como um atributo multivalorado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de keywords, porque eu não posso ter atributo multivalorado num livro. Certo? E essa tabela de keywords, a chave dela, ela vai ser igual à entidade fraca. Certo? Como assim? Eu vou ter a chave do livro, o ISBN, por exemplo, do livro, um atributo sequencial, keyword1, keyword2, e o keyword. Tá? É assim que eu faço. Então, transformar atributo multivalorado em tabela é muito parecido com transformar a entidade fraca em tabela. Se for registro, a história é a mesma. Tá? Você não pode representar um campo, né? Não é que o problema é o mesmo, é diferente. Se você tiver um registro, que é um campo composto, você não pode criar registro dentro do banco de dados relacional. Então, o que você vai fazer é que cada atributo do seu registro vai virar uma coluna na tabela e não vai ter mais o formato de registro. Você vai ter que saber isso na hora de tratar o conteúdo. Tá? Agora, vamos pensar no relacionamento enário, né? Que a gente viu lá atrás que é possível. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, tinha esse caso aqui. Cidade, livro, distribuidor, e aí você tem o processo de distribuição. E eu, propositalmente, fiz uma cardinalidade NN1. E eu também não sei se vocês lembram, mas a gente vai repassar aqui. quando a cardinalidade é NN1, quer dizer que para a mesma cidade e para o mesmo livro, para um par, cidade e livro, só posso ter um distribuidor. Não é? Bom, então, num relacionamento enário, você vai criar uma tabela do mesmo jeito que um relacionamento binário N para N, num relacionamento enário, você tem que criar uma tabela para o relacionamento. Não tem jeito. Então, vai existir uma tabela que vai representar o relacionamento. essa tabela vai ter uma coluna para cada tabela participante. Então, vai ter uma coluna aqui, né? Eu botei o nome da cidade, considerando que isso é a chave primária de cidade, tá? Ficou meio tosco, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que é a brincadeira, tá? Então, esse cara aqui é uma chave estrangeira para a chave primária de cidade. Essa coluna aqui é uma chave estrangeira para a chave primária de livro. E essa coluna é uma chave estrangeira para a chave primária de distribuidor. Então, você vai ter uma tabela com três colunas, cada uma com uma chave estrangeira para uma das tabelas que ela está relacionando. Então, nesse caso, por exemplo, esse registro está dizendo que o livro Vidas Secas é distribuído para a cidade de Campinas pelo distribuidor Asdrubal e Sia. Então, eu estou criando uma relação tenária. Essa tabela está relacionando os três, pega o Monte Aco e relaciona os três em uma única virada. Certo? Bom, agora, como é que eu faço a chave dessa tabela? Aí, aqui tem uma parada que você tem que prestar atenção. O cara vai lá e diz assim, ah, os três campos são chave primária. Se você dizer que os três campos são chave primária, você vai ter uma relação de N para N para N, porque não vai ter restrição para nada. Só que, eu não sei se você lembra, mas eu falei que para uma mesma cidade para um mesmo livro, um par cidade-livro, não posso ter dois distribuidores. Então, essa tupla aqui, Salvador Vidas Secas, não poderia ter um outro distribuidor Asdrubal e Sia, porque eu já tenho o distribuidor Kinkas Inc. Então, esse registro não poderia ser aceito. Como é que eu evito isso? Eu tiro o distribuidor da chave primária. Certo? Tirando o distribuidor da chave primária, eu só posso ter uma vez o par cidade-livro. E isso garante o N para N para 1. Não é bonito isso? Fala aí, você pirou no cabeção, não pirou? Primeira vez que eu vi isso, eu pirei no cabeção. Bom, continuando aquele exercício que você fez no vídeo anterior, continua e acrescenta essa relação ternária que eu fiz aí, eu quero que você batei para o modelo relacional. Certo? Agora, vamos falar de herança. Ah, lindo! Você foi lá no seu modelo relacional e tacou uma herança lá. Como é que a herança vira tabela? Isso também é uma questão. Certo? Bom, então, por exemplo, eu tinha lá pessoa, pode ser um funcionário ou um associado, ou um associado, por exemplo. Como é que isso vira tabela? E aí eu vou mostrar para vocês que depende também se a relação é total, se a relação é parcial, compartilhada, exclusiva. Mídia, livro, DVD, que é um outro exemplo que eu mostrei de especialização. Como é que isso viraria tabela? Bom, eu tenho duas estratégias grandes, ou seja, eu posso fazer um tabelão que representa todas as classes num tabelaço. Isso é um possível caminho. O outro caminho é ter tabelas para herdeiros. Para cada especialização eu tenho uma tabela. E nesse caso, eu posso ou não ter uma tabela da superclasse. Está certo? E aí, se eu fizer um tabelão lá em cima, eu vou ter que ter algum tipo de forma de distinguir os herdeiros usando ou um atributo ou atributos booleanos e assim por diante. Então, vamos pensar nesse caso do tabelaço. Certo? É um tabelão para todo mundo. Está certo? Então, eu vou juntar todos os atributos de todas as classes e subclasses numa tabela só. Certo? E eu vou ter que ter um atributo especial que vai me discriminar a subclasse. Eu vou mostrar já já sobre como é esse atributo. Certo? Ou, eu posso ter atributos booleanos quando as classes não são de juntas. Ou seja, eu tenho um relacionamento, uma herança compartilhada. A gente vai entender isso aqui. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Tá? E o exemplo, na verdade, vai ser esse cliente lembra disso do táxi? Então, eu tenho, imagina um exemplo, cliente, corrida, táxi. Certo? E agora, eu estou acrescentando aqui uma herança em que o cliente pode ser o cliente particular, que é uma pessoa física e tem um CPF, ou pode ser o cliente empresa, que aí ele tem um CNPJ. Na época que eu fiz esse slide, se chamava CGC, mas agora é CNPJ. Então, vamos pensar como eu mapearia esse problema para uma única tabelaço. e vamos discutir as questões desse tabelaço. Então, se eu fizesse um único tabelaço, né, eu pegasse cliente e cliente particular e cliente que é empresa e transformasse uma única tabela, eu ia juntar CPF, CNPJ. E aí, a brincadeira ia ser assim, ó. É, peraí, caramba. Desculpa, gente, é que às vezes ele não pega para fazer a anotação. A Adobe tem que melhorar isso, que eu tenho que apertar muita coisa para fazer a anotação. Então, por exemplo, esse primeiro, se eu estou imaginando que a relação é compartilhada, ele pode ser tanto particular quanto empresa o mesmo cara. Então, note que esse primeiro é os dois. Então, ele tem tanto CPF quanto CNPJ. Porque a relação é compartilhada, ela permite que eu seja de um e do outro. Gepeto só é empresa, então só tem esse aqui, não tem o outro atributo. E assim por diante, você entendeu, né? Uma coisa que alguns casos fazem, eu vou colocar aqui à esquerda, apesar de que devia estar à direita, às vezes, ao invés de distinguir pelo atributo, é você criar colunas dizendo qual é o tipo, tá? Por exemplo, uma coluna para dizer se é particular, outra coluna para dizer que é empresa, e aí seria um atributo booleano. Por exemplo, nesse primeiro caso seria true, true. No segundo caso seria false, true. Isso também é bastante usado. E aí você usa só esse atributo para saber de que classe ele é. Um outro caso é você criar uma coluna de tipo, né? Você cria uma coluna que você diz, eu sou tipo particular, eu sou tipo empresa. Mas essa coluna de tipo, ela não funciona bem se você tiver tipos compartilhados, porque como é que você vai dizer que ele é dois tipos ao mesmo tempo, já que é uma coluna só? A menos que crie um tipo misto, mas aí vai ficar um negócio bem salada de fruta. Geralmente, nesse caso, é melhor criar uma coluna boleana para cada um. Não sei se vocês entenderam bem essa discussão. Espero que sim. Entenderam? Eu não sei se vocês entenderam, porque vamos imaginar que eu criasse uma coluna a mais lá e essa coluna a mais fosse uma coluna... Espera aí, deixa eu fazer assim, essa do booleano vocês entenderam, essa é fácil de entender. Mas eu quero imaginar que eu não tenho essa coluna booleana e eu vou colocar... O cara teve a ideia de colocar uma coluna de tipo. Então o cara foi lá, essa coluna devia estar no final, mas devia o tipo. O problema de uma única coluna de tipo é isso. Ah, se for particular, ok. Se for empresa, ok. Como é que eu coloco para dizer que são dos dois tipos? Já que o banco de dados relacional não aceita atributo multivalorado. Aí eu poderia criar um mix, né. Tá, isso funciona se forem só dois tipos, mas se forem 15 tipos, eu vou fazer tipos de todas as combinações, aí faz sentido você ter colunas booleanas, dizendo se ele é de tipo 1, se ele é de tipo 2 e assim por diante. Tá. Agora vamos pensar, mapear de um outro jeito, vamos pensar uma tabela para cada subclasse, certo? Então, por exemplo, eu poderia ter uma tabela para cliente particular, certo? Então, peraí, deixa eu reduzir minha imagem aqui. Então, se você pensar aqui, você vai ter o seguinte, ó, para cliente particular, né, eu criei essa tabela aqui. E para cliente empresa, eu criei essa tabela aqui. então tem uma tabela para cada herdeiro e eu não fiz uma tabela representando a superclasse. Como ele é um atributo, como ele é uma herança total, eu posso fazer isso, porque não tem, não existe objeto instanciado como cliente só. Não tem um objeto que é cliente, que não é nenhum dos outros, já que vocês estão vendo aqui, é sempre bom se olhar esse cara aqui, ó. Tá vendo que isso interfere muito no mapeamento? No anterior, eu discuti como se mapeia, dependendo se for compartilhado ou exclusivo. Aqui eu estou discutindo se for total ou parcial. Como ele é total, eu posso criar uma tabela para cada herdeiro sem criar, deixa eu tirar, deixa eu arrumar esses ponteiros que eles são muito malucos. Então esse aponta para essa tabela e esse aponta para essa tabela. Então eu crio, eu consegui criar tabelas para os herdeiros sem criar a tabela da parte cliente. Qual é a desvantagem desse método? É que nesse método eu repito atributos. Tá vendo? Eu repito atributos aqui. Esse cair de nome é repetido em cada subtabela. E se for uma relação compartilhada, isso é um problema maior ainda. Por quê? Porque as Drubal, por exemplo, aparece nas duas tabelas e é o mesmo cara. Então isso não é bom. Não é uma boa solução se for uma relação compartilhada. se for uma relação exclusiva e total, pode ser até que valha a pena fazer isso já que o mesmo cara não vai aparecer nas duas tabelas, já que é uma relação exclusiva. Espero que você esteja entendendo isso. Agora, a outra solução é eu ter uma tabela para superclasse. E aí nesse caso, a tabela da superclasse ela vai ter os atributos que são comuns aos dois. Então o que é comum? O id e o nome. E aí cada classe herdeira vai ter uma tabela com uma chave estrangeira para essa aqui, que também é a chave primária dela. Está vendo? É a chave estrangeira para cá. E os atributos a mais que aquela subclasse acrescenta. Isso funciona bem em vários cenários. Isso é bom quando é compartilhado porque eu sei que o as Drubal que eu estou falando ali é o mesmo. ele aparece só uma vez na tabela de cima. E aí embaixo eu só tenho os atributos complementares. Então quando a relação é compartilhada, essa ideia de ter uma tabela em cima ajuda bastante a você saber que o cara é um cara só, é uma entidade só. E quando a relação é parcial. Nesse caso, a relação é total não seria obrigatória ter as tabelas. Mas quando a relação é parcial, você precisa ter porque senão como é que eu instancio só na classe de cima? Sem instanciar nas classes de baixo. Certo? Então esse aqui é um cenário. E aí como exercício final, você vai mapear esse caso, ainda é o caso do medicamento e vírus, em que você tem um modelo relacional. desculpa, para o modelo relacional. Então você tem uma herança envolvida. Ok? E além disso, esse outro aqui, tá? Que tem um modelo relacional e mais herança e relação tenária. É, aí sim, agora vai ficar, agora vai ficar legal, vai ficar forte agora, Agora pisei no acelerador, né? Bom, essas aqui são as referências, tá? Eu tenho agradecimentos aí ao Celso e à Patrícia, que já foram professores comigo nessa disciplina e participaram na concepção de alguns slides. Então esse é o endereço da minha página, se você quiser mais informações sobre a disciplina e se você quiser mais acompanhar os vídeos, você pode assinar o canal. E essa é a licença de uso. Obrigado.